Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Você sabe que tem todo o meu amor e eu sei que eu tenho o seu. Nada, nem ninguém pode separar nós dois. A paixão parece inapalável. Se não quer voltar pra fazenda, tudo bem, eu aceito. Mas se quer ficar, termina com o Gustavo e dá uma oportunidade pro Bruno. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Eu sei que hoje é a sua formatura e eu só passei pra trazer um presente. A que não podia amar. Eu sei que hoje é a sua formatura e eu só passei pra trazer um presente.